Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos mostrar como efetuar a desobstrução caso haja algum atolamento de papel aqui no equipamento. Então a gente simulou um aqui, ele está dando uma mensagem aqui, a obstrução de papel, papel presidente da impressora, abre a porta traseira e remova o papel preso. Basicamente ele já dá o caminho para você encontrar onde está o papel. Nesse caso aqui é bem simples, ele já indicou que a obstrução está na parte traseira, então nós vamos abrir a tampa traseira do equipamento. É só você posicionar os dedos aqui e puxar. A tampa vai descer. Nesse caso aqui nós já estamos conseguindo visualizar o papel. Então ele parou aqui na saída, entrando para a fusão. A fusão é onde o toner é fixado no papel. Então, para tirar, nós vamos com as duas mãos puxar bem devagar, tiramos da fusão e puxamos aqui no sentido que o papel sairia. Muito cuidado, não puxe muito rápido, forte ou não puxe torto. Isso pode acarretar, pode rasgar o papel aí dentro e depois dificultaria aí para a sua remoção. Tirei, verifico visualmente se tem mais algum papel no caminho, não tem aqui no caso, e aí eu fecho a tampa. Então, o documento que ficou parado aqui no caminho da impressão, ele vai ser impresso novamente. Se não tiver nenhum outro papel aqui, nenhuma outra instrução, a impressão vai ocorrer. Então, você não precisa mandar imprimir de novo, tirar a cópia de novo. Então, ele vai entender como não fosse finalizado o documento, então ele vai imprimir o último que atolou. Ok? Caso ocorra alguma instrução na hora da leitura do documento aqui pelo alimentador automático, é bem simples também, tá? Nós vamos levantar essa tampinha aqui, tá? Aí é só segurar aqui, apoiar como ela vai erguer e aí o documento vai estar neste caminho aqui. Se ele só tiver iniciada a tração do papel, você consegue puxar por aqui, tá? Então, nesse caso aqui só começou, é só puxar. Se ele já tiver metade, se ele já tiver metade passado, né? Aí nós fechamos aqui, nós conseguimos tirar aqui por baixo também. Ele vai estar nesse caminho aqui, ó. O papel ele faz nesse caminho, ele sai daqui, tá? Passa pelo leitor aqui do original e vai sair aqui por baixo. Então, aí se você conseguir, se ele já tiver saído aqui, alguma parte você consegue puxar, puxando bem lentamente também. Vai puxar com muita força, não puxa ele torto, pra não rasgar o seu original, tá? Então, aí